Tá bom, muito tempo sem falar de política, né? Então hoje Jerônimo e Pedrão vão zoar? Bom, inscreva-se, ative as notificações, curta e deixe seu comentário. Gostei da ideia, não! A zoeira tá liberada, Jerômo! E hoje nós vai zoar os besta que puxa saco de político? Mexe com isso não, Pedrão! Eles ficam com ódio de nós! Mas nós vai ser democrático, nós vai zoar os dois lados! É fria, eles dizem que nós é isentão e a gente apanha dos dois! Ah, larga de ser medroso! Acabou o politicamente correto, a zoeira never ends! Mentira, eles só aceitam a zoeira quando é pra zoar os inimigos! Deixa comigo, só faz o combinado! Ó, 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 lá vem um direitista! Gado, gado demais! Fora os fios tudo bem de vida com laranja pra enriquecê-los! Gado, gado é você, esquerdalha de bosta! Desce aqui que eu vou te cobrir de porrada! Ó, senhor, muito linda a sua camisa com a imagem do nosso mito! Mas o senhor quer me bater por quê? Sou da direita conservadora cristã? Não sou petista e nem gay! Nem eu! Nem o Jeromo que tá na laje de cima! Você me chamou de gado e falou mal da família do mito! Senhor, eu tava falando das atividades como ruralista, do proprietário dessa construtora, né, Jeromo? É sim, Pedrão! Você disse que o doutor de Brocha tem monte de fazenda! E o que você perguntou? Como que ele ganha dinheiro na roça? E eu respondi com pecuária e agricultura, ele e a família! Aí você perguntou, como assim? E o que eu respondi? Gado! É gado demais! Fora os fios tudo bem de vida com laranja pra enriquecer eles! Isso, senhor! Os laranjal do município de Casa Branca, no interior de São Paulo, é quase tudo dos Odebrocha! E as fazendas dele no Mato Grosso, gado! Tudo gado! Ah, desculpe, amigo, é que os esquerdinhas tiram a gente do sério! Tinha que mandar isso tudo, é pra Cuba! Ah, concordo, bom trabalho! Ah, ah! Sou afiliado do PT, voto no Luiz Inácio desde quando ele era metalúrgico em São Bernardo! Então que bosta que você tá falando aí? Tô falando com o meu amigo Jeromo, lá na laje de cima, sobre consciência ecológica, uma das pautas da esquerda! Eu defendo que por ter ciclo de vida curto, arta, fertilidade e valor comercial, as lula devia ser criada em cativeiro, pra não ser vítima da pesca predatória, não foi, Jeromo? Foi sim, Pedrão! E o que cê me disse? Que eu sou vegano e contrapreender qualquer bicho, que por mim, as lula tem que ficar livre no oceano e que pescador não é ameaça! E o que eu respondi? Lula livre? Tá maluco! Ou deixa no cativeiro ou eles acabam com tudo! Eles, moço, os barcos da grande indústria pesqueira, não os pobre pescador proletário! Me desculpe, mas tá meio forçada essa história, vocês não são mínions me zoando? Amor, eles acham que nós apoiam o governo! Liga não, paixão! Só nós sabe o que nós sofre quando vai se beijar num bar! Opa, opa, gente, eu não sei nem o que dizer... Não diga nada, só não prejulgue como o coiso faz! Agora dá licença que eu tenho que trabalhar! Tá, tá, tá! Pedrão, agora é só zoar os isentão! Isso, os isentão! Ixi, como nós vai reconhecer eles? Ó, ó, essa que tá vindo aí, ó! Nem perua demais e nem piercing, cabelo rosa, essas coisas! É, não dá pra ter certeza! É, João, não dá! Isentão tem que morrer!